Jesus disse, se dois ou três concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem ao Pai, eu farei. Se você e a sua mulher concordarem em uma oração, esse projeto vai dar certo. Essa visão vai se ter efeito. Essa porta vai se abrir. Se os dois concordarem, algo vai acontecer. Concordar e orar. Concordar e orar. E acima de tudo, cuidar bem da sua língua. Use a sua língua para edificar, não para matar. Agora quero orar pelo Espírito de Deus. Eu quero falar agora com os demônios que lutam contra casamentos. Quero todo mundo em silêncio. Quero falar com os Espíritos de divórcio. Com os Espíritos de maldição. Com os Espíritos de feriçaria. Com os Espíritos que vieram por causa dos pactos familiares. Que estão a lutar para você não casar ou para não ser feliz no casamento. Quero falar com eles agora mesmo. Os demônios que amarram a sua família para não haver casamento. Para não casar. Para sofrer decepções. Hoje você vai enterrar todas as decepções. Hoje o Espírito de Deus vai resolver a sua vida sentimental para sempre. O tempo de choro, de decepções, de divórcio acabou. Vocês demônios responsáveis por destruir lares e casamentos nessa família desse homem ou dessa mulher. Eu falo com o voz. Eu ordeno a vocês. larga essa família, saiam dessa família, saiam do casamento deles, saiam do noifão deles, saiam dessa família agora, meus irmãos. Eu falo com toda a raiz de divórcios, raiz de decepções, raiz de amargura na sua família, esse problema que faz homens trocar de mulheres, esse demônio que não quer ver você a casar, que saia de você agora, meus irmãos. Todos os pactos familiares que foram feitos na sua família e entregaram você, eu quebro os pactos agora, meus irmãos. Eu quebro os pactos agora, meus irmãos. Os pactos da sua família são quebrados agora, meus irmãos. São quebrados agora, Meis! São quebrados agora, meus irmãos. São quebrados, quebrados, quebrados. Eu envio o fogo Eu envio o fogo Eu libero o fogo Para a tua vida Para a tua casa Para a casa do teu pai Para a casa da tua mãe Para a casa dos teus avós Para a casa dos teus bisavós Eu envio o fogo Eu envio o fogo Eu libero o fogo Eu libero o fogo Eu libero o fogo Eu libero o fogo Esses altários demoníacos Na tua família Na casa do teu pai, da tua mãe Os teus bisavós Eu libero o fogo para quebrar Todos os altários demoníacos Sejam destruídos Sejam destruídos Sejam destruídos Sejam destruídos É o nome de Jesus Todos os patos demoníacos Sejam quebrados Maldições quebradas Seja livre Seja livre Seja livre Agora mesmo Eu libero o fogo Eu libero o fogo Eu libero o fogo Agora mesmo Eu libero o fogo Agora mesmo Eu libero o fogo Eu libero o fogo Agora mesmo Fogo agora mesmo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Eu disse em nome de Jesus 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 Eu libero o fogo Eu libero o fogo Eu libero o fogo Eu libero o fogo O teu coração Para não amar Eu libero de você Toda obra De curanderismo E de feitiçaria Que foi feita Contra você Contra o seu coração E a sua vida É quebrada 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 Agora mesmo Para Para Agora mesmo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você está a sair Dessa gaiola Onde colocaram você Que você nunca irá casar Que você não será feliz Onde que você vai divorciar Todos os demônios Que estão a perseguir o teu casamento Que estão a perseguir o teu noivado Que estão a perseguir a tua família Sejam amarrados agora mesmo Sejam amarrados Fala agora mesmo Fala agora mesmo Eu tomo o teu 10 de setembro Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus É tempo de ser livre É hora de ser livre Em carojo de unseca É tempo de ser livre Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre 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 Você que me assiste Também Você que me assiste Que me escuta Seja livre Seja livre Seja livre Em nome de Jesus E todo o mar Livre No seu corpo Livre o seu coração As maldições Que destruíram os teus avós Que destruíram os teus pais Que destruíram os teus irmãos Eu quebro Elas agora mesmo Você está saindo Dessa gaiola Você está saindo Dessa gaiola agora mesmo Você está saindo agora mesmo Toda prisão espiritual Em que você foi colocado Você que me escuta Você também que me assiste Donde você está Se há um demônio Que está a interferir No teu noivado E no teu casamento Esse demônio está saindo agora mesmo Eu ordeno Sai 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 agora mesmo Sai agora mesmo Sai agora mesmo Não volte mais Eu disse Para sair desses homens e mulheres Tudo O que deram você a beber E a comer de noite Para o meio do feitiço Vomita agora mesmo Tudo que está bom Os teus olhos Para não ver a beleza De tua esposa A beleza do teu marido É removido É removido É removido Todo o pacto Que foi feito Usando as tuas roupas Usando os teus cabelos Usando o teu sangue Usando as tuas pegadas Toda obra e trabalho De curanderismo e ferçaria Que foi feito Usando qualquer coisa Na sua vida É o que? Porque é prato Seja quebrado Seja quebrado Seja quebrado É o nome de Jesus Libra agora mesmo Libra agora mesmo Seja livre Eu vejo você ser liberto Eu vejo você ser liberto Em nome de Jesus Demônios de adultério Demônios de prostituição Sai agora, Mish Sai agora, Mish Esse demônio, esse homem Que faz você perseguir e gostar De qualquer mulher Seja livre ou não, você está agora, Mish Eu desamar o teu casamento Eu desamar o teu casamento O teu lar, a tua família Seja restaurado O teu casamento, seja restaurado O teu lar, seja restaurado A tua família, seja restaurada Agora, Mish Escuta Agora Eu quero fazer uma coisa Que Deus me instruiu Ele disse-me, filho, esta noite Envia anjos Para irem para cada uma das casas deles E destruir Todas as maldições Todos os fatos Que os pais Os avós, bisavós Tenham feito Eu que faço agora Anjos Vão para a casa deles Anjos Vão Vão para a casa deles agora Vão 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 para a casa deles 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 Anjos Vão para a casa deles Liberte a família deles E amarem todos os demônios Anjos Vão para a casa deles Vão 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 para as casas deles Vão para as casas Desarmem e liberte Desarmem e liberte Liberte a família, os irmãos e irmãs Desarmem e liberte Desarmem e liberte Desamarem eles Desamarem eles Tudo que está a lutar contra casamentos Na tua família Está a ser destruído agora, amiz Está a ser destruído agora, amiz Se há uma coisa Que foi enterrada Na tua casa Anjos Vão quebrar essa coisa Anjos, quebra essa coisa Anjos, quebra essa coisa Toca neles 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 Livre, seja livre Agora Toca neles Toca neles Toca neles Agora Seja livre Seja livre Seja livre Tudo que amarrou E bloqueou O teu útero As tuas trompas Os teus ovários para a irmã não conceber para não conceber para não conceber para não conceber você vai conceber, eu digo você vai conceber, eu declaro você vai conceber, eu profetizo agora mesmo você está ali? para agora mesmo tudo que amarrou as tuas finanças tudo que amarrou as tuas finanças que amarrou os teus negócios que amarrou o teu emprego que amarrou os vossos projetos que vugilaram agora mesmo para agora mesmo para agora mesmo para agora mesmo toda maldição que foi proferida sobre a tua vida que maldição? maldição de que você não vai casar toda maldição que disseram a você que você não vai casar que você não vai conceber ou que você não pode deixar no lar ou que você vai divorciar eu levanto e quebro a maldição em nome de Jesus essa maldição é quebrante essa maldição é quebrante essa maldição é quebrante há casais aqui que sempre que estão para se juntar um demônio vem ficar no meio e dormir entre você e sua esposa entre esposa e marido esse demônio esse demônio está saindo fora 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 agora mesmo fora no nome de Jesus fora agora mesmo fora agora mesmo fora no nome de Jesus fora no nome de Jesus fora no nome de Jesus agora eu disse para sair para o demônio você já sofreu já chorou basta, basta 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 hoje, basta o teu choro, basta o teu sofrimento acabou toda a interferência de demônios agora queremos resolver para sempre o problema do marido espiritual muitas irmãs sofrem decepções por causa do homem da noite quando eu contar até três todas as mulheres dentro e fora e que me assistem também que sofrem do marido espiritual do marido espiritual vão ser libertas e esse demônio vai sair de você e você nunca mais terá esse demônio um dois três fora marido espiritual tudo é muito marido espiritual sai dessas mulheres sai dessas mulheres sai agora mesmo fora 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 dessa mulher vai vai ser irmã você também que sofre de mulher espiritual você é homem que sofre seja livre agora mesmo é nome de Jesus obrigado Senhor eu declaro esta oração declara alegria paz vitória você que vai duende coloca a mão onde está duende esse tempo de ser curado coloca a mão onde está duende se não é você mas veja com a foto de alguém levante essa foto e esses documentos para o céu todos vocês hoje onde ir para a casa liberto os nomes de Jesus abre o seu coração abre o seu coração abre o seu coração abre o seu coração coloca a mão onde está duende se tem um tumor coloca a mão onde tem tumor onde tem essa dor coloca a mão em mim onde tem essa infecção coloca a mão em mim se vem com alguém surdo coloca os dedos nos ouvidos se não consegue ver coloca a mão aqui nos olhos se não consegue conceber coloca a mão aqui no seu útero escuta eu vou enviar a palavra de Deus para curar você e você ficará curado qual é o seu problema qual é o seu problema qual é a sua doença o que aflige você o que atormenta você qual é a sua doença no hospital disseram que não tem cura essa doença não há nenhuma doença não há nenhum problema que ele não resolve não há nenhuma dor que ele não remove não há nenhuma mancha e mágoa que o sangue dele não tira em nome de Jesus demônios de doenças e de enfermidade eu ordeno você que me assiste coloca a mão no ecrã do teu televisor do teu computador ou do teu telemóvel coloca a mão em mim seja curado seja curado seja curado seja curado seja curado em nome de Jesus demônios de doenças e de enfermidade saiam do corpo desse homem dessa mulher eu reprendo o cancro a malária a diarreia a anemia a tuberculose eu reprendo as cólicas para que saiam agora mesmo eu reprendo a cegueira a surdez a mudez a paralisia o vírus do HIV é vencida desapareça e saia agora mesmo demônios que atormentam o povo de Deus com doenças eu ordeno a vocês para que saiam um deles em nome de Jesus saiam da pessoa que está nessa foto agora mesmo demônios de AVC e paralisia saia agora mesmo eu reprendo essa dor porque saia agora mesmo receba cura nos pulmões receba cura nas veias receba cura no sangue seja purificado o teu sangue receba cura nos intestinos receba cura nos ossos desde a cabeça até os pés seja curado seja curado anisio a anisio a anisio a anisio a anisio a be healed be healed receba cura nos olhos que o seu útero se abre para conceber receba cura no seu coração e toda a capa escura de tua cara eu removo eu te quero bênção para estes documentos agora mesmo e profetizo o emprego para vocês portas abertas para vocês prosperidade para você bênçãos para você tudo que o diabo colocou no seu corpo eu removo agora mesmo seja curado agora mesmo seja curado agora mesmo seja curado agora mesmo sim você está a sentir a eletricidade de Deus você está a sentir a eletricidade de Deus você está a sentir curado agora mesmo sim 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 esse tumor desaparece essa hemorragia seca agora mesmo esse escorrimente desaparece esse hemorróide desaparece esse cancro de útero, de mama, de colo desaparece agora mesmo esse cancro de próstata sai agora mesmo a epilepsia sai agora mesmo óculos cegos vejam ouvidos surdos ouçam você que vem aqui desempregado receba a graça para trabalhar receba emprego agora mesmo seja abençoado agora mesmo você que não concebe eu profetizo será mãe a partir de hoje eu saio daqui agora você está curado carrega as tuas bengalas comece a orar agradece a Deus agradece a Deus você está curado tomando as mãos comece a agradecer a Deus ora agradece a Ele eu me rendo a Ti Senhor comece a orar comece a orar comece a orar